Na 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vilhena, diversos projetos foram aprovados e entre esses projetos de lei estava o projeto da vereadora Maria José da Farmácia que fala sobre a Semana de Conscientização e Proteção dos Direitos dos Animais. Vereadora, eu gostaria de saber qual foi a motivação para apresentar esse projeto. Bom dia aos telespectadores da SBT e a todos. É muito importante essa conscientização dos animais, porque Vilhena hoje é uma cidade em amplo desenvolvimento. Pela população nós já contaríamos com o Centro de Zoonose 3, nós não temos nenhum. Então, pelo menos nós levamos a conscientização, o respeito pelos animais e através dessa conscientização, da gente promover feirinhas, doação e o respeito pelos animais. Porque quando você não respeita um animal, você não consegue respeitar o seu próximo. Então, eu considero o animal assim como um inocente. E nós temos que valer por eles, lutar por eles, pelos seus direitos de viver. Então, é muito importante essa conscientização dos animais. não só em Vilhena, como em todo o país, levando as crianças desde pequenas a amar os animais, respeitar os animais, é muito importante isso. Então, nós vamos fazer essa conscientização dia 4 de outubro, que é dia de São Francisco de Assis, que é o protetor dos animais, levando em consideração o tratamento desses animais com o ser humano. E interagir tanto o homem com o animal e o animal com o homem, que eles já se interagem. Quem não interage é o homem com os animais. O respeito. Então, isso é muito importante. Então, a gente vai lutar por esse direito deles, que eles não têm voz para isso. Nós temos que fazer isso por eles. Vereadora, o projeto já foi aprovado pelos seus colegas aqui na Câmara Municipal, mas eu gostaria de saber quem vai idealizá-lo, quem vai fazer acontecer esse projeto. Então, nós temos já as clínicas veterinárias, nós temos pessoas voluntárias que já fazem recolhimento. Como eu disse, eu tenho esse trabalho já com os animais, de castração, de ração, porque a coisa mais triste, tanto no ser humano como nos animais, é a fome. Então, a gente vai mobilizar. Toda a sociedade tem muitos voluntários, tem muitas pessoas que já fazem esse trabalho e vai agregar mais ao município e nós vamos lutar por recursos, tanto do Estado como do Federal, nós vamos lutar por isso.